A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça iniciou nesta quinta-feira o julgamento que vai definir se um condomínio residencial pode proibir a oferta de imóveis para aluguel por meio de plataformas digitais como AirBnB. O julgamento foi aberto com o voto do relator, ministro Luiz Felipe Salomão, que entendeu não ser possível o condomínio residencial limitar as atividades de locação. O ministro destacou que as acomodações via AirBnB e outras plataformas similares não estariam inseridas no conceito de hospedagem, mas sim de locação residencial por curta temporada. Além disso, não poderiam ser enquadradas como atividade comercial passível de proibição pelo condomínio. Os proprietários recorreram ao STJ após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entender que a disponibilização do imóvel para aluguel pela plataforma digital caracterizaria a atividade comercial, o que é proibido pela convenção do condomínio. Para a Justiça Gaúcha, a ausência de vínculo entre o proprietário e os inquilinos, a reforma do apartamento para criar novos espaços de acomodação e o fornecimento de serviços, como o de lavanderia, seriam suficientes para caracterizar uma espécie de contrato atípico de hospedagem e não um contrato de locação. O ministro Luiz Felipe Salomão apontou que a lei que estabelece normas sobre hospedagem determina a prestação de múltiplos serviços, como segurança e arrumação dos cômodos, excluindo qualquer utilização para fins residenciais, o que não acontece no caso analisado. Salomão ainda ressaltou que os proprietários disponibilizam o imóvel desde 2011 para esse tipo de locação, sem que tenha havido anteriormente oposição dos demais condôminos. O relator também destacou que não há notícia de que tenha ocorrido quebra ou diminuição da segurança do complexo residencial. O julgamento será retomado, ainda sem data definida, com o voto vista do ministro Raul Araújo. Legenda por Sônia Ruberti